Música Boa tarde senhor presidente, demais vereadores, vereadora Marli, público presente, TV Câmara, os demais funcionários dessa casa, uma boa tarde a todos. Eu quero iniciar primeiramente agradecendo o vereador Gilson Liboreiro, que coloca aqui o respeito e o verdadeiro significado do papel da mulher no mundo e na sociedade. Então, em nome de todas as mulheres dessa casa e das mulheres de Sete Lagoas, agradeço e, assim, quem dera que todos os homens pensassem e agissem de forma coerente com a dignidade e o valor da mulher nesse mundo. Muito obrigada. E eu quero aqui o motivo mesmo que me traz aqui nessa tarde, um fato, um episódio lamentável que agora à tarde eu tomei conhecimento, chegou no meu celular, no WhatsApp, a informação de que o possível encerramento das atividades da farmácia do bem, não sei se os demais colegas foram informados disso, e eu fiquei muito, mas muito triste, e acho que isso é um impacto muito forte, porque é uma instituição que vem desenvolvendo um trabalho louvável para Sete Lagoas e recolhendo os medicamentos que já de validade, que já não tinha mais validade e fazendo o descarte certinho, correto. E é uma farmácia que está fazendo um bem muito grande para Sete Lagoas, vendo que vários medicamentos SUS não são encontrados nas farmácias populares. O governo federal tem fechado as portas de várias farmácias populares no Brasil. Nós estamos vivendo um momento difícil de desemprego, de baixa renda, de preço alto de medicação, e os idealizadores dessa farmácia, eles tentaram, e eu tenho acompanhado por várias vezes, regulamentar, regularizar toda a documentação necessária para que essa farmácia tenha o seu funcionamento adequado, atendendo a população de Sete Lagoas, como tem atendido várias pessoas, principalmente de baixa renda, tem atendido instituições, famílias, tem atendido em grande quantidade, e agora lamentável que a vigilância sanitária, arbitrariamente, vai lá hoje e resolve recolher todos os medicamentos, dizendo que tem uma resolução, não tenho conhecimento ainda, mas existe uma resolução que diz que medicação de... medicação de... como é que é, gente? Que não é vendida... não, de amostra grátis, desculpa, medicação de amostra grátis não pode ser comercializada. Não existe comercialização na farmácia do bem, é uma farmácia que trabalha no processo de doação, e toda a medicação que ainda não está vencida, medicação na validade normal, e vai ser toda descartada, e eu acredito, provavelmente, serão todos os medicamentos incinerados. Então, é uma pena muito grande, os idealizadores, por várias vezes, a gente reuniu, reunimos até com o prefeito mesmo, buscando a legalidade, buscando a condição de regulamentar tudo, para que tudo pudesse ser dentro daquilo que é a legalidade, e penso eu que, ao invés do órgão público ir lá e ajudar na regulamentação de tudo, vai lá para fechar. Provavelmente, a farmácia do bem será fechada, porque não pode trabalhar em prol do povo, porque alguma resolução diz que a medicação, que é uma medicação de amostra grátis, não pode ser doada ou comercializada. Então, eu vejo isso com tristeza, porque é uma instituição da sociedade civil que está fazendo um bem para o município. E o nosso prefeito, ele sempre recebeu muito bem os idealizadores desse projeto, desse trabalho, e mostrando uma vontade muito grande de realmente deixar permanecer e dar todo o suporte. Então, eu não entendi o porquê de chegar nesse ponto. Mas, assim, eu estou muito triste por isso, e depois a gente vai estar olhando, de fato, o que realmente aconteceu. Muito obrigada, boa tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho